Ok, Soraya, agora que você é uma guardiã estelar, você precisa ficar por perto pra podermos combater o Brasil. Por isso, preciso ficar no meu grupinho das populares. Olha, a Arita é tanto com o Brasil e ninguém! Ela é a próxima estrela da escola, viu bem? Olha aqui, garoto, você tem que começar agora a se destacar, ser mais escolada, entende? Mãe, por quê? Porque você vai começar a andar comigo e eu sou popular, não posso arriscar meus status com alguém como você por perto. Como assim, minha área? Achei que você é uma amiga se você gostasse de mim do jeito que eu sou. Eu não quero mudar. Ah, bem, isso é muito legal, só que você pode ser ainda mais. E desse jeito, você pode ser famosa, todos vão gostar de você e você pode até conquistar aquele crush marido que eu sei que você tá de olho. Qu-crush? Será? Ah, claro, os garotos adoram. Você não vê como é de um mico? Hum, tá bom então. Se é assim, eu quero que as pessoas gostem mais de mim. Tá bem então, vamos começar. Entirem dessa postura, peixes pra fora, barriga pra dentro, mão definada. Não, 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 não. Tá tudo errado. É mais assim, ó. Tá, vamos tentar outra coisa. Tá vendo isso aqui? É a sua água. Deixe seus olhos aparecerem. Eles têm que brilhar. Agora, joga o peixinho com a boca. Assim. Ah, que vergonha alheia, Ari. Vergonha é não saber flertar direito. Agora, me imita. Assim você tá parecendo um peixe. Faz mais delicado, pô. Eu tô gritando. É, é, tá melhorando. Bom, vamos ser sério que você aprendeu. Soraka, você está andando com elas? Desculpa, eu achava que você era outro tipo de pessoa. Não! Era dele que você gostava? Eu te odeio, Ari. Olha só o que você fez. Paguei de ridícula na frente dele. De todo mundo. Que isso, amiga? Ele não vale a pena. Nem percebeu o quanto você tá poderosa e sexy agora, e... Ah, 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 ah. Tá bom, tá bom. Eu tava errada. Encontrei seu crenço no corredor e falei pra ele se você tava dos nossos vídeos e se ela... Obrigada, Ari. Que ideia genial. Mas você sempre sabe como consertar as coisas. Mas é claro. Olha com quem você tá falando, né? Uma salva de palmas!